Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Novos servidores adicionados? É isso mesmo que você ouviu. Quer saber mais? Se liga no vídeo! Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer, de volta com mais informações sobre o Ark. Galera, isso mesmo. Ark Survival Evolved, sabemos que está passando por várias transições, várias mudanças, onde podemos ver novas criaturas, novos mapas e novas DLCs, e ainda temos a expansão que está por vir, que no caso é aberração e mais coisa. E mano, é só novidade que vem no Ark. Mas já sabe, né? Clica no gostei aí embaixo, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, porque é nós no vídeo, galera. Aqui, ó, saiu há 5 horas atrás uma notícia bem importante para os jogadores de Ark. Novos servidores PC, PS4 e Xbox não gerenciados da região OC lançados. Isso mesmo. Isso daí eu estou aqui no fórum oficial do Ark, né? Onde já tem a informação. Nós lançamos alguns servidores de região OC em PC, PS4 e Xbox. Os seguintes servidores são listados abaixo, que no caso é o PC 205 e 209, PC Hardcore 3, Xbox 627 e 639, Xbox Hardcore 5, PS4 466 e 473 e PS4 Hardcore 5, galera. Lembrando que esses aí são da região OC, que no caso seriam servidores melhorados aí, com um pouco mais de velocidade. Então, vamos ver o que eles estão tramando nas novas novidades do Ark, né? Ah, que sempre é bom a gente estar trazendo notícia. Notícia é o que não para. Tamo junto, é nós. Valeu, Metal Gear Gamer, com mais um vídeo para vocês. E, ó, se liga no vídeo. E aí 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 E aí